Oi meus amores, bem-vindos! Hoje nós temos mais uma receita fofa e deliciosa para vocês, super fácil e rápida de fazer. Você já pensou em maçã? Pois é, maçã com pasta de amendoim e geleia. E quando se fala de maçã, logo se lembra dessa princesa. E é por isso que o doce de hoje é inspirado nela, a Branca de Neve. Sem mais delongas e vamos começar! Vamos cortar as maçãs em modelos. Agora iremos usar um cortador para fazer um desenho no centro da maçã. Retiramos as sementes e faremos o corte em uma das modelas. Fica assim, pessoal! Agora nós colocamos um pouco de pasta de amendoim e por cima nós vamos colocar a geleia de morango. E aí, o que você achou? Gostou da receita? Deixe aí o seu comentário, seu like e se inscreva para fortalecer o canal. Não se esquece também de compartilhar com seus familiares e amigos. Um beijo e até a próxima!